Os seres humanos têm evoluído nos últimos 6 milhões de anos, mas algo está terrivelmente errado. Estamos voltando na escala evolutiva. Uma vez começado esse processo, quanto tempo levaria para você se tornar um macaco? O que o clima tem a ver com isso? E por que a sociedade entraria em colapso total? Este é E.C.E. e isso é o que aconteceria se os humanos regredissem na evolução. Graças à evolução, a humanidade domina a Terra. Mas como isso ocorreu? Primeiro, não pense na evolução como um caminho direto e sem curvas. A evolução acontece através da seleção natural. Ao longo de milhões de anos, os organismos se adaptaram aos ambientes, desenvolvendo as características necessárias para se manterem vivos. As formas de vida, que não se adaptaram, morreram. A evolução não tem um objetivo final. É um processo interminável de sobrevivência. Então, se começássemos a evoluir hoje, em quanto tempo a humanidade seria extinta? A jornada pela evolução acabaria em um reino microscópico. Talvez levasse bilhões de anos para chegarmos lá, mas para o nosso bem, vamos acelerar um pouco as coisas, ou melhor, bastante. Digamos que percorreremos de ré à escala evolutiva na velocidade de um milhão de anos em um dia. Antes que você desaparecesse de vista, seu corpo se esticaria a novas alturas. Baixinhos e baixinhas podem comemorar. Em apenas uma hora, você cresceria cerca de 1,8 metros de altura. Sua mandíbula e seus dentes também se expandiriam e o tamanho do seu cérebro aumentaria enormemente. Sim, seu cabeção está ficando enorme. Você acabou de evoluir para o homo erectus, primo instinto da humanidade. E essas mudanças teriam grandes consequências. Mais dois minutos e você perderia sua capacidade cerebral. Você esqueceria como caçar ou cultivar. De agora em diante, sua dieta seria limitada. Você comeria tudo o que encontrasse pela frente. Ou você poderia ir a um mercadinho enquanto eles ainda existem. Mas você já não seria inteligente o suficiente para entender como pagar. Roupas seriam coisa do passado e você nem teria vergonha de ficar balançando seus atributos por aí. Você esqueceria tudo. Não saberia mais como enterrar os mortos nem como criar arte. Você estaria nu, faminto, meio burro e um pouco mais feio. A boa notícia, ninguém falaria com você. Após cerca de quatro horas nesse experimento, você perderia a capacidade de fala. E enquanto passasse o restante da vida resmungando, a sociedade ao seu redor desmoronaria. Nos próximos dois dias e meio, a cidade se tornariam ruínas abandonadas de um tempo esquecido. Em vez de viver nesses prédios, você preferiria morar em cabanas. Agora você se transformaria em homo habilis, comendo folhas, plantas e qualquer animal que você conseguisse pegar. Com sua capacidade cerebral diminuída, você não usaria mais ferramentas de pedra. Uma fogueira quentinha seria um luxo de outros tempos. Depois de seis dias, você voltaria a ser um chimpanzé. Você viveria de quitutes da selva, comendo sementes, castanhas e insetos. Nos meses seguintes, primatas selvagens reinariam na selva outra vez. Seis meses depois da sua involução, as linhas entre as espécies se confundiriam. Agora você viveria entre os monotremados, mamíferos que põe ovos como o ornitorrinco. Sim, nesse novo mundo você seria chocado. Depois de um ano, você chafurdaria em habitat de água doce com outros tetrápodes. Isso te parece refrescante? No ano seguinte, você viveria como uma estrela do mar ou uma criatura semelhante a um verme à deriva no oceano. A outrora grande espécie conhecida como humanos retornaria a uma bactéria unicelular dez anos depois de começar esse experimento selvagem. Toda a história da humanidade, nosso conhecimento e experiências desapareceriam e você seria reduzido ao minúsculo ser vivo. Então, quando você atingisse esse estado primitivo, você poderia evoluir de volta para ser um humano novamente? Bem, provavelmente não. Nós humanos evoluímos assim graças à sorte e às circunstâncias específicas. Tudo dependeria das novas condições do planeta. Você poderia desenvolver a pele azul como os nave ou até mesmo se tornar bioluminescente. Talvez você se tornasse apenas um monte de lodo. Vai saber. A involução é uma teoria divertida, mas é improvável que aconteça dessa forma. As situações que fizeram nossos ancestrais se ramificarem de outras espécies não existem para que o processo aconteça exatamente na ordem inversa. Não é simples como apertar um botão de rebobinar. Mas e se você pudesse avançar e evoluir mil anos em um dia? Bem, seja um bom macaco e fique aqui, porque essa é uma história para outro e sim. Gostou deste vídeo? Então dê um like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para se manter atualizado e receber o melhor de e sim. Todas as semanas.